E agora, preste bastante atenção neste recado, porque o seu destino é ter um Volkswagen. Isso mesmo, você não vai acreditar, mas entrando com força total em uma campanha nacional, neste fim de semana a Recall estará vendendo veículos a preços de fábrica, minha gente. Mais detalhes sobre esta sensacional promoção, você vai ter agora com a repórter Lenilda Cavalcanti, que foi até lá e vai mostrar para você as novidades. Lenilda! Olha, o primeiro feirão de fábrica da Volkswagen aqui no Acre acontece a partir de hoje até domingo aqui na Recall Veículos. Olha só, feirão, o seu destino é ter um Volkswagen. Quem não quer, né? Todo mundo quer, todo mundo sonha e o que eu mais quero? Um Volkswagen zero quilômetro com preço de fábrica? Aí, meu filho, aí é um sonho, mas real. Essa é a grande vantagem. Ou seja, você vai adquirir de hoje, preste atenção, hein? Hoje até domingo você vem na Recall Veículos, na Via Chico Mendes, você vai conversar com qualquer um dos atendentes, dos gerentes, que são pessoas espetaculares, pessoas educadas, prontas para lhe atender. Ele vai lhe vender um carro com a nota fiscal da fábrica. Exatamente isso. Aqui o Laeste para carimbar o que eu acabo de falar, não é isso? Sem dúvida. É com prazer que nós trouxemos o primeiro feirão promovido pela própria Volkswagen. É o feirão da fábrica aqui na Recall Veículos. Acontece de hoje, quinta-feira, até domingo, às 12 horas. Mas não vai prorrogar, não. Então, é de hoje até domingo. Feirão de fábrica. Toda a estrutura da Volkswagen está sendo montada aqui em Rio Branco para atender os clientes. Gol. 1.0 em novo Gol. Veja só. Gol, o carro mais vendido no país por 24 anos com preço de nota fiscal de fábrica. Você já tinha visto isso, Nenilda? Não, eu não vi, mas eu estou vendo, estou atestando, vesti a camisa. E olha que quando eu, Nenilda Cavalcante, visto a camisa, é porque o negócio é sério. Então, olha, de hoje até domingo você vem, compra e não esquece, é preço de fábrica. Aqui não é historinha, não. Aqui é preço de fábrica mesmo. É o primeiro feirão que acontece aqui no Acre, que a Recolveículos trouxe o preço de fábrica nesse feirão aí. Porque, afinal de contas, o seu destino é ter um Volkswagen. O seu destino é ter um também, né? Você tem quantos? Eu já tenho um Volkswagen, é um prazer. Eu tenho um Volkswagen fantástico, um carro fantástico. Marca alemã, consagrada. Quem fez os primeiros carros no mundo foi os alemães. Os alemães se destacaram. A tecnologia alemã se expandiu para todo mundo. E aqui você tem um veículo alemão, um veículo Volkswagen, com preço de nota fiscal de fábrica. E ainda, além do preço de nota fiscal, você tem taxa de juros especial. Onde o mercado trabalha com juros de 1,80 a 1,90 hoje, nós estamos para esse feirão com taxa de juros para o Gol, para o Voyage, para a Space Fox, Fox e Cross Fox, a partir de 1,29. Como é que é? Taxa de juros a partir de 1,29. Repete. E ainda tem mais. Taxa de juros para o Gol, Voyage, Space Fox, Fox e Cross Fox, a partir de 1,29. Mas tem mais. A Amarok está com taxa de 0,99. Estou te falando? É. 0,99. Para a Amarok, a partir de 0,99. A Amarok, sucesso de venda em todo o Brasil. No Acre, você pode ver que tem centenas de caminhonetes circulando pela nossa rua. Realmente é um carro que agradou e muito bom. Precisa vir conferir. Você tem um Volkswagen, Emerson? Tenho. Você que está me assistindo, tem? Ah, ainda não? Mas eu tenho certeza que a partir de domingo, você vai dizer, eu tenho um Volkswagen. Sabe por quê? Porque o seu destino é ter um Volkswagen. E aí